Música No Dia Internacional da Mulher, a OAB de Santos recebe a sexóloga e psicóloga Marcia Tic e a jornalista Cláudia Matarazzo. Uma feira de beleza também faz parte das comemorações. Vamos conferir? Música Eu estou agora com a Marcia Tic, psicóloga e sexóloga, que realizou agora aqui na subsessão uma palestra. No Dia Internacional da Mulher, a gente fala muito em igualdade, né? As lutas pelos direitos. Como é que você analisa hoje, atualmente, esse cenário? Eu acho que ainda é necessário falar disso, mas quando eu sou convidada ou quando eu venho, sendo psicóloga e entrando em contato com as outras questões mais subjetivas das mulheres, eu acabo preferindo falar dessas questões. Mas, sem dúvida, que tem um leque aí de possibilidades para a mulher que ainda não foi atingido. Então, a gente tem que estar atenta para todos e ir correndo atrás de cada um na medida do possível, da necessidade. Nós acompanhamos aí uma dinâmica com algumas mulheres de diversas idades, né? Que ocupam papéis diferentes também na sociedade, né? Conta um pouco como é que foi isso. Eu pensei nisso porque eu queria que as mulheres se apresentassem, ia ser impossível apresentar a todas. Então, eu peguei algumas, não digo profissões, mas atividades desenvolvidas pelas mulheres e quis que algumas representantes dessas possibilidades femininas aparecessem. E eu gosto muito de mostrar sempre que a mulher hoje, essa mulher que tem liberdade, que trabalha, não é uma mulher que tem um peso de muito trabalho nas costas. É uma mulher multitarefa. Multitarefa, eu acho que infere menos sofrimento. É uma mulher que tem capacidade de executar várias tarefas. Antigamente se falava que a mulher tinha primeira, segunda, terceira jornada, ou trabalhava fora, ou cuidava da casa, era uma boa esposa, mãe, amante. E eu acho que esse discurso diminui a mulher na sua potencialidade de ser multitarefa. Agora, para finalizar, aí uma mensagem para as mulheres que estão nos assistindo. Eu acho, assim, mil coisas para falar, mas eu vou pegar o mote da palestra, que é o que eu quis dar, que a mulher descobrir o seu real desejo. E saber que tudo aquilo que ela deseja é que mais engrandece, realizando o desejo ou não. O que precisa é saber o que que deseja. Agora estamos com a jornalista Cláudia Matarazzo, ela que ministrou uma palestra sobre etiqueta corporativa. A gente sabe, Cláudia, que a forma como se veste, o comportamento, são sempre observados, né? Mas tem alguma forma ideal realmente para agradar nos tipos de ocasiões? As pessoas geralmente ficam em dúvida. Olha, eu acho que, assim, tem uma fórmula ideal, é muito difícil. Mas você tem algumas orientações que, em geral, são mais seguras. Então, se eu usar uma roupa, eu preferir o liso ou o estampado, a tendência é acertar mais. Se eu preferir tons mais fechados, em vez de tons muito abertos, muito berrantes ou muito cítricos, também é melhor. Eu sempre tenho que passar pela descrição e pela simplicidade. Não que eu tenha que ser invisível, não é isso. Mas você usando menos elementos, você acaba errando menos e você impacta mais ao usar um elemento só, certo, de qualidade. Então sempre tem que ter também um meio termo, né? Tem que ter um equilíbrio e você pode sempre optar por impactar pela qualidade, não pelo excesso. E quando a impressão é boa, ela consegue mascarar, de repente, as qualidades ruins da pessoa numa entrevista de um emprego? É, a primeira impressão, ela é muito importante. Então, inclusive, existem estudos, pesquisas, onde o visual, num primeiro momento, numa primeira impressão, ele é 60% do impacto dessa impressão. Então, claro que, para começar uma conversa, se você tiver com visual adequado, não necessariamente usando grifes e nem coisas caríssimas, mas adequado àquele contexto, àquela profissão, você tem mais chances de seguir e de desenvolver aquela entrevista, aquele encontro. Agora falando aí sobre esse dia de festa hoje aqui na UAB, como é que foi? Nossa, por enquanto está sendo um evento delicioso. Nós estamos aqui desde manhã, já são duas horas da tarde, a festa continua, agora estamos num brunch aí, que está uma delícia, né? Então, acho que estamos conseguindo celebrar a altura do que a data merece e requer. Cláudio, um ótimo dia, então, para nós, mulheres, né? E, para finalizar, uma mensagem para as mulheres que estão nos assistindo? Meninas, eu acho que as nossas conquistas são grandes, não quer dizer que a gente possa se acomodar, mas a gente tem que pegar tudo com leveza, com otimismo e com muita perseverança, como sempre fizemos, aliás. Olá, eu sou a doutora Rosi Marques, estou aqui como apoiadora desse evento, uma iniciativa da nossa querida doutora Isabela de Castro e Castro, que é presidente da Comissão Organizadora da Mulher Advogada. Foi um evento muito bacana, né? Gente, estava lotado e a Cláudia Matarazzo deu dicas, assim, que valeram a pena, né? Foi tudo muito, muito descontraído, foi uma manhã muito gostosa. Obrigada, também a Marcia Tic, que falou, e vocês que não participaram perderam, né? Vai ficar para uma próxima, mas foi muito bom participar. Obrigada. Olá, foi muito bom estar aqui hoje nesse evento. É o segundo evento que a Comissão da Mulher Advogada organiza. Mais uma vez um sucesso, a gente está muito orgulhoso. Queríamos agradecer muito todos os membros da comissão, os membros que apoiaram aqui da diretoria, né, todo o conselho e os demais membros, presidentes de outras comissões, outros presidentes de Conselho da Mulher Advogada da Baixada, que também estiveram aqui presentes, né? E principalmente nossos apoiadores, que possibilitaram que a gente tivesse esse evento de sucesso aqui. Presença da Marcia Tic, presença aqui da Cláudia Matarazzo. Sem dúvida vai ser um marco aqui dessa gestão, né? Que ela é uma pessoa de nome nacional. Falou muito bem, eu só ouvi elogios, acho que todo mundo gostou. A feira também aqui muito legal, o buffet bem servido. Então, assim, é uma grande realização, estamos muito felizes. E se Deus quiser, a gente vai ter mais uma vez um Outubro Rosa. E a comissão está trabalhando muito, também não é só evento, a gente faz toda a parte dos estudos. Nós vamos agora, sábado, no Congresso Estadual. Semana que vem, dia 23, a gente tem o encontro regional. E todos esses eventos são para apresentação de propostas, de direitos para as mulheres, direitos especiais para a mulher advogada. Então, tudo para poder melhorar a categoria, para poder melhorar as condições de trabalho, as condições de vida. E a gente espera que com as palestras de hoje, Marcia Tic, voltada para um reforço da autoestima, do bem-estar, e Cláudia Matarazzo, falando sobre etiqueta profissional, a gente tenha conseguido dar um up nas profissionais para que elas estejam exercendo aí o dia a dia com mais tranquilidade e com mais energia, mais positivas. Muito obrigada. Olá, tudo bom? Meu nome é Flávio Vieira, eu sou empreendedor Forever Living, sou fisioterapeuta e atuo no ramo com produtos à base de aloe vera para estética e saúde. Quem quiser conhecer um pouquinho mais dos produtos, pode estar me procurando na Clínica San Rafael, Oswaldo Cochrane 231. Oi, eu sou a Helena Ribeiro, da equipe Camaleoa Acessórios. Nós estamos aqui hoje na OAB de Santos, expondo nossos acessórios, semi-joias, bijuterias da linha Borro e participando desse evento no Dia Internacional das Mulheres. Está sendo um grande prazer, convido a todas vocês a conhecer a Camaleoa no Shopping Miramar, segundo piso, loja 100 e a Camaleoa do Centro Comercial do Gonzaga. Venham nos conhecer. Olá, eu sou Ramila Martins, nós estamos aqui a convite da OAB com a equipe da Depil Action de Santos. A Depil Action é uma clínica especializada em depilação, nós temos o serviço com cera morna, a foto de depilação e o design de sobrancelha, tanto na pinça quanto na linha. Nós ficamos ali na Conselheiro Nebias, número 745, em frente ao Alborófis. Tem estacionamento próprio, o nosso atendimento é 100 horas marcadas. É só chegar, fazer um cadastro e aguardar o atendimento. Oi, meu nome é Vandreia Cliver, estamos aqui hoje na OAB fazendo esse evento para o Dia Internacional da Mulher e estamos apresentando a ótica Cliver para vocês nesse lindo evento e estão todos convidados para estar conhecendo a loja no Shopping Parque Balneário. Oi, sou Rosângela, sou da empresa Abraptu Viagem Turística, estamos aqui no evento da OAB em comemoração ao Dia das Mulheres. Convido a vocês para entrar no nosso site www.draptu.com.br e lá você vai encontrar várias ofertas, promoções, viagens, as viagens dos seus sonhos vão estar lá. Sou Rosângela Gregg, da O Farmacêutico. Nós estamos aqui novamente em mais um evento da OAB neste dia tão especial da mulher, 8 de março, aprimorando os nossos serviços à mulher advogada e a todos esses convidados nesse dia tão marcante, com palestras e serviços na área de saúde e beleza. Então hoje nós viemos fazer diagnósticos faciais, capilares, massagem facial, maquiagem corretiva e algumas orientações básicas, né, que possam ser úteis no dia a dia também. Muito obrigada por essa oportunidade e é sempre muito bom estar participando desses eventos. Olá, meu nome é Dandara, sou corretora da Real Imobiliária. Nós trabalhamos com venda, alocação de imóveis. Se vocês tiverem interesse em estar conhecendo alguns lançamentos nossos, fiquem à vontade, a gente vai estar pronto para receber vocês. Muito obrigada. Eu sou Elaine Silva, nós temos uma loja virtual, chama-se News USA. Trazemos qualquer artigo que você precise de Orlando, desde bolsa, acessórios, maquiagem, roupa, o que você precisar, a gente faz esse caminho de Orlando para Santos na sua residência. Estou aqui hoje no evento da UAB, comemorando o Dia Internacional da Mulher e estamos prestigiando o evento com os nossos produtos. Quem quiser acessar, nós temos o Facebook, o grupo e o Instagram, arroba News USA. Olá, eu hoje estou aqui na Ordem dos Advogados de Santos, apresentando um pouco de beleza, levando as mulheres cuidados com a pele, maquiagem, para a valorização da beleza natural da mulher. Eu sou Ellen Madsen, diretora executiva de vendas independente Mary Kay e a minha missão é ensinar as pessoas a cuidarem da pele e ficarem cada dia mais bonitas. Olá, eu sou a Elis Santos, tricologista, terapeuta capilar. Hoje nós estamos aqui na UAB, realizando a avaliação capilar, junto com o farmacêutico e eu gostaria muito que vocês pudessem acompanhar a nossa página. Elis Santos, tricologista. Foi maravilhoso, como sempre, a Comissão de Santos com a doutora Isabela Castro estar de parabéns por esse evento do Dia das Mulheres, Dia Internacional, nós comemoramos da mulher e está tudo muito bonito, muito bem organizado, as palestras foram muito legais, muito proveitosas, a Cláudia Matarazzo, da Marcia Tic, e esperamos ter mais eventos nesse porte, inclusive com as mulheres, incentivando tanto as advogadas como as mulheres virem à Casa da Advocacia para enfrentar as batalhas da vida e ter um dia relaxante para nós. E aproveitando, também quero convidar vocês, que nós vamos ter o nosso regional da Comissão da Mulher Advogada, da OAB São Paulo, esse regional que vai de Bertioga até Peruíbe, vamos fazer no próximo dia 23 de março, agora na Praia Grande. seria um chá para as mulheres com a palestra da doutora Cátia Bullos, que é a nossa presidente de São Paulo, da Comissão da Mulher, que vai ser muito proveitoso e nessa regional nós vamos extrair a carta de intenções junto às comissões da Baixada Santista para a OAB São Paulo. da Comissão da Mulher,